Você tá achando que Mary Kay só tem carro, tem barco também, olha aí a chama aqui ó E o Panacuera, o barco da Mary Kay rosa Olha o barco rosa da Mary Kay aí ó E aqui ó E aqui assim ó Essa aqui veio buscar passageiro no meio do rio Gente é muito massa Aí só transfere aí Oi amor, buscar aqui ó Arrasou Minha menina é muito massa aí Gosta de... Nossa aqui ó Tá botando a bagagem toda de cima Olha o outro, esqueceu Trostou, pegou a mercadoria e vai embora Pronto Desembarcou, agora vai embora Barco da Mary Kay Porque o barco grande não entra lá onde elas moram Aí cada um aqui tem seu barquinho Oi, tá doida, coita doida Saiu de ar Uhul Vamos chegar? Boa Vai de ar E aí 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 Obrigado.